Ele que terá um anãozinho. Ele que terá um anãozinho. Ele que terá um anãozinho. Mário, deputado, o senhor me chamou de anão e tomou meu celular. Não, ele é que ele tomou meu celular e me chamou de anão de graça. Eu nem tinha falado. O deputado tá nervosinho, Mário Frias, porque fica mais frio.